Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, mais uma vez com um vídeozinho desse formato, porque estou quase bom, mas ainda estou com a conjuntivite e não posso abusar da luz. Então, vou falar assim mesmo e falar para vocês o seguinte, que nós moramos dentro do sol. Mas como é que é? Nós moramos dentro do sol, ou seja, será que realmente nós moramos dentro do sol? Será que isso é verdade? Então, se quer saber, fique no vídeo, mas antes, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, não esqueça de compartilhar esse vídeo no final do vídeo e vamos lá. Bom pessoal, é isso aí. Eu falei para vocês que nós vivemos dentro do sol, mas será que o sol é a nossa casa? Será que nós moramos dentro do sol? A questão é o seguinte, bom, antes de que pensem de qualquer forma, tá? Esse não é um vídeo de teoria da conspiração, no caso, hipótese da conspiração, né? Não é um vídeo falando de terra plana, nada disso, eu não sou terraplanista, abomino essa hipótese e também, muito menos um vídeo que nem meu grande amigo Stefan do canal Olho de Rapina gosta de falar, né? Nibirota, né? Não são, não é um vídeo Nibirota. Então, é um vídeo simplesmente, né? Falando o que acontece, o que é verdade. E não, pessoal, não, eu não estou maluco em afirmar que simplesmente nós moramos dentro do sol. Sim, nós moramos dentro do sol. Vamos entender por quê. Bom, quando nós falamos de camada do sol, né? Nós justamente ela cobre todo o sistema solar. Ela é o que é o limite do sistema solar. No caso, tem essa outra camada aqui, que é a heliopausa, né? Que faz parte da heliosfera, que seria a parte mais externa da heliosfera, né? Determinando o meio interestelar, né? Do meio intergaláctico, tá certo? Mas a heliosfera, né? Onde é aquela camada, né? Que é uma região periférica do sol, né? Preenchida por vento solar, que faz parte do sol, é uma camada do sol. Lembrando que a nossa atmosfera faz parte da terra, ela pertence à terra. Então, nós vivemos na terra, ou seja, vivemos sobre a superfície e dentro da atmosfera. E nada mais é o que acontece aqui com a gente dentro do sol. A terra está inserida nesse meio aqui interestelar, tá? Esse meio interestelar, a terra está aqui e a heliosfera está cobrindo a terra que está nos cobrindo. Então, pessoal, nós estamos dentro, sim, do sol. Nós moramos dentro do sol. E só para termos de curiosidade, hoje, essa parte aqui da heliosfera, né? Helios south, é uma região de turbulência onde o próprio vento solar, ele vai desacelerando, ele vai desacelerando e comprimido pela onda de pressão interestelar. Essa onda de pressão aqui interestelar, tá? Seria como se fosse uma camada de mistura, né? Que essa camada aqui, né? Que logo antes da heliopausa, né? Faz parte da heliosfera, o que acontece? Ela simplesmente, ela vai se desacelerando o vento solar justamente por essa chamada onda de choque, que nada mais é que os raios cósmicos intergalácticos, tá? Que, ou seja, a heliosfera protege todo o sistema solar, né? Dos raios cósmicos de alta energia, ou seja, dos raios cósmicos intergalácticos. A terra está dentro da heliosfera, que faz parte do sol e nós estamos dentro da terra, então nós estamos dentro do sol, ou seja, nós moramos dentro do sol, tá? Exatamente, né? Não é nada demais, não é nada assim, é aquele, tem gente que fala que existem seres que moram dentro do sol, que o sol na verdade não é uma estrela, é um planeta. Aquela discussão, né? Bem, é, da hipótese da conspiração. Mas não, pessoal, não é hipótese da conspiração, é somente uma constatação, nós estamos dentro da heliosfera que faz parte do sol, tá certo? É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez sempre pelo vídeo, pelos likes, até pelos deslikes também, não tem problema não, mas deixe seu like aí no vídeo, larga o dedo aí se você gostou, deixe seu recadinho pra mim, deixe também seus comentários, se você não quiser deixar um recado, mas se gostou ou não do vídeo, é, fale bastante, compartilhe muito esse vídeo pra ajudar, muito obrigado, até a próxima.